Tô arrochando já, tem uma arrochando, arrochando, caro. Acabei de ser acerto aqui. Vamos se botar ali. Oi, tô com sono já. Aconteceu uma tragédia comigo, lá no março. Fui subir no caminhão pra botar a bandeira. E arrebentou, arrebentou não. Caiu meu celular do bolso. E estragou a tela do celular. Não quebrou a tela, não chegou a quebrar a tela, mas preteou um cantinho. Lá à direita. Leiteou um pedaço, fora, fora. E agora eu vou ter que trocar a tela. É pra acabar. Lá se vai, eu mil conto pra trocar a tela. Agora, pra ter o que, né? Pouca aberta, foi eu. Deixar o celular no bolso. Vai. Foi na arqueira do caro. A vajorzinha. Ó, mas ficou top esse avajor. E aí, tá, é, deu, hein? Aí. Que tesão, tia. E aí, já tô aí com fome. Vou parar lá no... No lambarinho, ó. Pra comer o bicho, gente. Depois eu achar, vou dormir longe. Vou descarregar, já. E aí, as minhas cordas. E aí, a gente vai atravessar o arque, não. Não dá pra ratear. Pra esferar. Tem uma paradinha aqui no meia sete pra comer um misto quente. Ó, minha bandeira escapou, ó. Pudis, Guilherme. A gente vai arrumar. Pra comer um misto quente. Subi a barranqueira agora. Sorte se ela não voa, né? Se ela voar, você tava lascada. Eu ia passar um pretinho, mas não vou. O caminhão ainda tá com a falha que tava antes. Tô falhando. E o Marcos gastou um caralhão lá no... Lá no piloto autodiesel lá e não... Não deu muito resultado. E agora eu tô fazendo tênis. Tem que fazer igual com a bandeira, né? E se botar... Santo Deus. Vou tirar o Santo Deus e botar o meu nome agora. Ai. Bandeirinha novinha. Se rasgasse, eu chorava. Tá vindo até com uma etiquetinha. Cê tá doido. Não, só pra mim, né? Retornar no meia oito só pra tomar uma tubaína com o Caio. Ai, ai, ai. Parceiro é parceiro. Agora ele vai na nóia, vai lavar caminhão, vai levar xingão. Eu também. Todo mundo... Dao de anho. Carregou o tomatinho. Sardado, ascarrado o tomate no levo, hein? Cê tá doido. A gente saiu, foi a tarde da roça. Tá lascado. Tirou as marinha. Tão batendo ele. Isso, pai, olha. Ixi, uma comédia. E agora ele. Carradão, né? Na parceria com o Mano Caio. Até não retorna. Se não dá pena, né? Fazia tempo que eu não via esse viado. Dá oito horas ou só? Oito horas da noite? Cara, hein? Não, oito horas da manhã. Eu vou parar o bater mal, depois dar o piso. Ah, tá oito horas da manhã em Curitiba, tá, né? Tem que ir pra mais seis horinhas, né, Tchari? E aí, por que o dia é louco, né? Ai, ai. Não sei nada. Ai, vou virar, né? Não, é doido, é um de azeira. A prazer nem mexe, a minha deira vai pegar o pão. Doze, a prazer nem mexe. E desce a serra devagar, meu viado. Carradão, desce aí, que louco. Ah, bicho, vai com Deus. Se cuida, abraço. Vai, ué, mãe. Se tu subir essa semana, tu vai ver as coisas na hora, duas vezes. Te cuida aí, com Deus. Tô de bom. Ah, ué, 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 ué. Fazendo carregamento já. Suco da confusão. Saiu cedinho hoje, vá. Quem vai se botar na noitada, tá aqui, é uma pena. Bora, dale. Musiquinha? Não pode colocar a música. Só depois. Fazendo carregamento já. Não pode colocar. Mais dá. Tocada students. Você vai ter. Tchau.